Boa tarde, cidade de Marau. Sou Laureane Souza da Silva, primeira prenda do CTG Guapos do Itapuí. Fundado no dia 3 de novembro de 1998, do qual o primeiro patrão foi o senhor João Solandir da Costa. Atualmente, à frente da nossa entidade está o senhor Miguel Inácio da Silva. Da trigésima região tradicionalista, cidade de Campo Bom, com as danças tradicionais sorteadas Sarrabalho, Caranguejo e Chimarrita Balão. Sob responsabilidade técnica de Tony Stide Pereira e coreografias de Robson Cavalheiro. E para levantar poeira do tablado, eu convido os jinetes, os jinetes do Itapuí. Sim, por água apanhada! Sim, por água apanhada! Água doce da tropilha, um saio de uma cofrida Um garope de alvoroço foi debochando da linda Esparrou junto das tábuas na terra do maleirão E o cara volta pro povo batendo o casco no céu Armaram-se as rodilhas, argolas e seus mandatos Ouro de boitento atento nas mãos do negro cansado Um ango ganhou o ar sumindo sobre os chapéus E um remolho de laço pra terminar o tropeu Alguém de longe gritou, essa era do dia E os anjos tá se acolpeando a todo o seu partidor Primeira armada do chão, a segunda fase pega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Foi como botar com a mão o armário do capataz Se não volta nos pulsos é bem assim que se faz E o outro virou de volta trocando sua condição Quem derrubou tanta gente hoje conhece o céu Depois ergueu-se uma poeira e terminou-se o tropeu E o cavalo das outra volta acomodou o chapéu Quem não ouviu de longe o açude nem do instouro E o tomo foi um em couro, a terra bruta com couro Alguém de longe gritou, essa era do dia E os anjos tá se acolpeando a toda o seu partidor Primeira armada do chão, a segunda fase pega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Alguém de longe gritou, essa era do dia E os anjos tá se acolpeando, a terra bruta com o seu partidor Primeira armada do chão, a segunda fase pega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Terceira foi um buraco juntando o povo e a cega Com o apoio técnico de Tony Cid Ferreira É lindo ver num palanque Um ventena cusculhoso Destes que arrastam o toso, lambendo o chão da mangueira E pra quem tem arma a canteira, esse convite é um regalo E esses, esses não deixam cavalos com ânsia de estrada e poeira Convido Convido esses bravos gaúchos que nos encantam por sua emoção e destreza E que sua alma chucra permaneça sempre aqui Pra vir cancha aqui em Marau Os rinantes do Guapos do Itabuí Com o apoio técnico de Tony Cid Ferreira Com o apoio técnico de Tony Cid Ferreira Sarrabalho que eu danço Sarrabalho que eu danço É a moda do cancho Tem que teres por a grande Tem que teres por a grande Ser folgado e não ter no sol Sarrabalho bem dançado Sarrabalho bem dançado Faz chorar, faz padecer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Dos seus amores se esquecer Sarrabalho que eu danço Sarrabalho que eu danço É a moda do cancho Tem que teres por a grande Tem que teres por a grande Ser folgado e não ter no sol Sarrabalho bem dançado Sarrabalho bem dançado Faz chorar, faz padecer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Dos seus amores se esquecer Tchau! 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 Simbora, gauchada! Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dança bem, mas é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo, não se dança bem, mas é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta balançar Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo perna fina, não aguenta balançar Alegria e tatuí Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi um caranguejo namorando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é 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 A Chimarrita Balão Ai, não é pra todos dançar A Chimarrita Balão Ai, não é pra todos dançar É pra quem tem o pé, leve, meu bem Me sabe safatear É pra quem tem o pé, leve, meu bem Me sabe safatear Atirei na saracura E matei o saracurão Atirei na saracura E matei o saracurão E a saracuracuou Ai, meu bem Foi parar num lagoão Eu sou a cura voa, meu bem, vou parar no lagoa Eu sou a cura voa Eu sou a cura voa, meu bem, vou parar no lagoa Eu sou a cura voa, meu bem, vou parar no lagoa Eu sou a cura voa, meu bem, vou parar no lagoa Vai, conto sem dono Ah, livre como eu Livre como eu Como eu Vou parar no lagoa Vou parar no lagoa Vou parar no lagoa A CIDADE NO BRASIL